Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Farinha, e você... Você e um poste. Eu não sou um poste. Eu estou aqui. Oi. Glossarique? Onde você estava? Como assim onde eu estava? Você disse para eu me esconder? Eu me escondi. Qual é? O quê? Eu não te disse para se esconder. Espera. Agora, com qual de vocês eu estou falando agora? Qual de vocês? Sou eu, o Ludo. Ah, sim, é você. É, tudo bem, deixa para lá. O que está acontecendo? Quem destruiu a minha casa? Ah, foi você. O quê? Você derrotou a Alta Comissão Mágica. Derrotei? Bom, não você. Não exatamente, mas... Eu derrotei a Alta Comissão Mágica? Eu não acredito nisso. Isso precisa virar um capítulo no livro de feitiços. Assim, todos vão saber como eu sou poderoso. Hã? O quê? Ah, o quê? O castelo Butterfly? Ah, não, 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 não. Primeiro eu escrevo o meu capítulo do livro, depois eu conquisto o castelo Butterfly. Agora, onde eu estava? Prontinho. Isso não vai funcionar, sabia? Somente o dono pode escrever no livro de feitiços. É, sou eu, eu sou o dono. Ah, então tá. Será que eu uso a minha letra normal ou tento algo mais chique e bonito? Isso, como eu devo chamar o meu capítulo? Ludo ou incrível? Hã? É, não. Ludo ou melhor que todo o resto? Ah, isso. Gostei, gostei de como suou. Hã? Sem problema, sem problema. É só um pequeno contratempo. Ah! Eu te avisei, o livro não é mais seu. Hum, ok. Talvez ele só precise de um pouco de espaço. Isso, isso mesmo. É só eu voltar uma outra hora. Tô aqui. Hum. Hum.